Fala galera, tudo bem? Eu sou o Dimitri, esse é mais um vídeo do primeirosacordes.com.br Na aula de hoje a gente vai ensinar como tocar a música Epitáfio do Titãs. Pra galera que está acompanhando os últimos vídeos, essa música é um pouquinho mais difícil que as outras porque tem muita troca de acorde. A batida, por outro lado, é um pouco mais simples. Vamos ver como fica? Bom, primeiro vamos dar uma passada nos acordes. Mas vai aparecer na música o acorde de Sol maior que você pode fazer com os quatro dedos ou só com três dedos. Tanto faz. Vai aparecer também o acorde de Ré com baixo em Fá sustenido. Pessoal, pra fazer o Ré com baixo em Fá sustenido, ao invés de usar os três dedos aqui, você vai ter que usar os três dedos sem contar com o dedo 1 pra poder usar ele no baixo. Quem tiver com muita dificuldade pode aproveitar o Sol. Você está com o Sol aqui, volta só o baixo e não muda as cordas de baixo porque não vai fazer tanta diferença na sonoridade da música desse acorde pra esse acorde, que é o mais correto que aparece na cifra. Também dá. A gente tem também os acordes de Mi menor Dó maior Dó menor Mi maior com sétima Lá maior com sétima E tem o Sol com sétima Pessoal, um detalhe, o Sol com sétima ele aparece sempre com pestana Mas nessa música também fica muito bom se você usar aquela forma mais simples com esses três dedos só Beleza? Ainda tem também o Ré com sétima E o Lá menor com sétima Bom, tem basicamente duas batidas na música, tá? A maior parte dela, durante o verso, a parte cantada, quando começar a voz vai ser só marcação nos acordes Então aí você não precisa se preocupar Mas tem uma hora que descansa nos acordes Então, no acorde de Dó, por exemplo vai vir essa batida que eu vou treinar um pouco com vocês Tá aparecendo aqui na tela? É uma pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Só pegando as cordas de cima Por isso que ela aparece em vermelhinha aí Não só pegando as cordas de cima Mas principalmente as cordas de cima Então seria mais ou menos assim, ó Beleza? A outra batida que aparece é mais pra frente no refrão E ela é assim São três pra baixo seguidas Sendo que a terceira pra baixo ela é principalmente nas cordas de cima E aí, uma pra cima Eu vou usar o Sol pra demonstrar essa batida Tá? Se fizer várias vezes seguidas, fica assim, ó Beleza? Bom, a música tem duas sequências principais Que é a parte cantada E depois o refrão A gente vai começar pela parte cantada E, como eu falei pra vocês Dá pra usar só trocando de acorde Sem por batida nenhuma Ela é dedilhada no piano Então, quando você for tocar no violão Vai ficar bem legal Se você fizer assim E aí, repete A segunda parte da música cantada Muda a sequência dos acordes Mas a batida é igual Ela continua tendo uma sequência Só de trocas de acordes Mas a descansada que ele dá na batida É a mesma É o mesmo ritmo Então fica assim E aí, pessoal Pra carregar pro refrão Você pode bater Dá uma segurada Uma abafadinha aqui no canto E Pra cair pro refrão Beleza? Bom, no refrão A gente fez a carregada em sol Vai manter o sol E aí vai fazer a batida A outra batida Que a gente viu Então são duas pra baixo A terceira pra baixo Ela é um pouco só mais nas cordas De cima E depois pra cima Então fica assim E aí, pessoal Vai repetir a música inteira Não tem nenhuma novidade Em sequências, acordes ou batidas E aí você pode reproduzir tudo isso Pro resto da música Beleza? Falou, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau